Ei ti Ei ti Escuta Ei Aqui é onde ele morreu, ele morreu quando, não foi? Enrolando em cima da saca, não foi? Ei ti, por isso que aqui na sua casa apareceu aqui um monte de coisa, né? Ei, meu amigo O carro para dormir um na noite aqui só, tem que ser macho, entende? Não, aqui não tem mais risada não, eu retirei tudo Acabou tudo? Acabou tudo Como? Acabou tudo aqueles metros que ele recebeu, que ela abençava Eu sei Pela boca, ela abençava aqui e caia e morria, pai Aí ele vai retirar, né? Mas não é verdade não que os caras que você dormia aí Amanhecia o dia deitado no chão Tirava os punhos da rede, não era? Não me derrubava na hora, né? Não se ele deitava para derrubar você Vou dar, vou cuidar Vou cuidar, vou cuidar Vou ajeitar a moto Pois é galera, aqui ó É uma sombrada demais essa casa aqui, ó Pera aí, Sérgio, deixa eu entrar aí Deixa eu entrar aqui na residência aqui Olha aí, olha Esse símbolo aqui Eram os caras que faziam Né tio, mestre? Para tirar o espírito da mulher Para tirar o espírito da mulher Fazendo o símbolo da cruz aí, ó Vixe Maria Na geladeira Bora, vamos lá Tá vendo aí? Pensa que é brincadeira, ó Verdade, ó É o que ele quer dizer Mas aqui não tem condição do cara dormir só aqui na noite não Pode vir quem quiser ir dormir aqui Eu não rio não Aqui aparece coisa, ó Pensa que é brincadeira, galera, ó Olha aí, ó Acabou? Acabou o que você disse que acabou, meu amigo Mas eu não tenho coragem de dormir aqui só, não Você não rio mais nada aqui não, né? Você não rio mais nada não? Você é doido, homem Deus defende, não defende não Eu tô com vontade de tu tirar da rede aí Tirar, pô Ei, César Os punhos da rede, pô Ela curou, pô A retirou A retirou A retirou o padrão do mar, hein? Né, Ti? Na hora que Você ia dormir Os bichos tiravam Os punhos da rede É, mas foi pra mulher crescer Pois é Mas porque é coisa ruim aqui, homem Por que mulher cresceu, hein? O espírito daquele senhorzinho que morreu ali rolando na esteira, né, Ti? Era o espírito dele Como é o nome dele, Ti? Era o pirário de Val, rapaz Que morreu O primo velho morreu Ah Morreu lá Numa loja demorou Eu sei Escute, vai falar Como é o nome do homem que morreu ali rolando na esteira? Eu não gostei de contar não Diga aí Diga o nome dele, diga Papai Dica era um plantar 101 101 101? Ixi, meu irmão 101 coisa ruim Vai, meu Deus do céu Eu sei Eu sei, sei quem é Cadê ele fazendo o bagulho, rapaz Já, peraí Pois é, galera Vou desligar aqui Vou terminar aqui a moto dele aqui Cadê a chata, rapaz Valeu, galera Um abraço aí 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 Um abraço aí